E na habitual secção do cinema português, vamos até à sala de cinema português dos Cinemas Nós. No Alvaláxia, para eu me embranhar pela Na Mata dos Medos, o novo de António Borges Correia. Um filme entre exatos que acaba por ser um orgulho num certo cinema português. Na Bela Brígida, empecava como uma realizadora que tenta fazer um filme português, mesmo quando sente que não vai ter apoio. Quem é esta realizadora que tu interpretas? Esta realizadora, se calhar, é um alter ego dos três autores. Artur Ribeiro. Artur Ribeiro, António Borges Correia e eu. E que transporta esta ideia do filme, um bocadinho a misanabino, nas três partes, que é a própria escrita. A primeira parte do filme, que são os cássings. E a terceira parte, que é a concretização do filme. E pronto, acaba por ser um bocadinho um alter ego e a representação destes três autores. O meu nome é Alice, sou realizadora. Quando era mais nova, o meu lugar de evasão era a sala de cinema. Hoje é aqui, na Mata dos Medos, onde faço caminhadas e tenho as ideias. Aqui onde já me perdi, mas também me reconcilio. Estou na fase de preparação de um filme sobre os primeiros amores. Só há dinheiro para a preparação, mas ainda assim decidi avançar para as audições. Só não estava preparada para aquilo que me esperava quando chegasse a casa. Na Mata dos Medos, esta é a exibição. Para além da Anabella, tem o Vicente Fallenstein, o Cláudio da Silva e a Joana Bárcia, atriz lendária para quem achava a década de 90 prodigiosa. A impressão minha, há aqui também um comentário sobre uma certa ideia de cinema português. Fala-se de traumas, de subsídios. Sim, claro. Principalmente porque este filme é feito com pouco dinheiro, não é? E também a primeira parte é um bocadinho documental, porque foi feita sem saber se havia apoio para a segunda parte. Portanto, tem um bocadinho a ver com esse trauma, mas é um trauma também que nos motiva a continuar e a fazer sempre, porque não se pode desistir, não é? Há aqui uma reflexão sobre rostos jovens, a força da juventude. E tu contrascenas com muitos jovens. Interessante essa reflexão, não é? Sim, porque os jovens acabam por ser a próxima geração, não é? E nós também já fizemos essa, já representámos essa faixa de artéria. Já fui uma jovem atriz. Exatamente, já fui uma jovem atriz. E há também uma energia contagiante nos jovens, não é? Isto filme está nos cinemas. Mas nós, na sala de cinema português, só vos garanto, não há que ter medo do cinematógrafo.